Mercado do trigo continua calmo. Os moinhos aguardam a safra de milho e soja para que os armazéns tenham que ser esvaziados e então o trigo seja disponibilizado. Confira os detalhes nesta edição do seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira. É um prazer ter você aqui com a gente. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola Segundo o consultor de agronegócios Vlamir Brandalize, o mercado do trigo continua calmo e os moinhos ainda esperam a safra de milho e de soja para os armazéns serem obrigados a abrir espaço para novos grãos. E tentam, então, vender o trigo. Além disso, o mercado corre atrás de insumos para o plantio do trigo com maior espaço. O trigo segue na calmaria, os moinhos esperando a chegada da safra de milho e de soja, que deve ser incrementada na próxima semana em diante. Aumente o volume de grãos chegando aos armazéns e obrigue alguns armazenadores a ter que desovar trigo. Então, moinho na calmaria esperando, mercado na faixa de mil trezentos e oitenta, mil quatrocentos e vinte a tonelada no sul. E moinhos esperando, moinho reclamando que não consegue repassar a justa na farinha e, ao mesmo tempo, esperando comprar as novas posições de trigo com valores um pouco mais calmos. O trigo importado continua chegando acima de mil e quinhentos a tonelada. Então, não tem muito espaço para baixar muito, porque se começar a ecoar, abre a possibilidade de exportação do próprio trigo. Essa é a condição. E o mercado já começando a correr atrás dos insumos para o novo plantio do trigo, que mostra potencial de crescimento de área no sul do Brasil. E também novas áreas devendo avançar no centro-oeste e no sudeste, com o trigo ganhando espaço como alternativa, depois da soja, como uma safrinha, para a melhoria dos solos das regiões produtoras do centro-oeste e do sudeste, com o trigo ganhando espaço nessa nova temporada. Seu Paracatu Rural, Jornal do Agronegócio, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Mas você pode continuar acompanhando o nosso conteúdo em diversas plataformas. Na internet, nós temos o site paracaturural.com, onde você pode conferir as cotações em tempo real e ainda cadastrar o seu e-mail, paracaturural.com, ok? Basta também pesquisar por Paracatu Rural na sua plataforma favorita de podcast ou ainda no YouTube, no Facebook e no Instagram. Seu Paracatu Rural também é apresentado ao vivo na Rádio Boa Vista FM, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã. A Boa Vista FM é frequência modulada 96,5 em Paracatu, Minas Gerais e ao redor 33 municípios, inclusive no leste goiano. Também você pode ouvir a Rádio Boa Vista FM pelo aplicativo Rádios Net ou ainda baixando o aplicativo da Rádio Boa Vista FM. E ainda você tem a opção de acompanhar o conteúdo do Paracatu Rural na TV Milagro, na parabólica, frequência 3665 MHz. Sou o Francis de Oliveira e é um prazer sempre estar aqui com você. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural